Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Abel rasga elogios a Senna antes de final. Do outro lado do mundo, eu já ouvia sobre o goleiro que fazia gols. Para quem esperava um clima de rivalidade acirrada, Abel Ferreira e Rogério Senna mantiveram um clima não só ameno, mas de imenso respeito mútuo em coletiva de imprensa realizada na sede da Federação Paulista de Futebol, para promover a final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras que começa nesta quarta-feira, 30, às 21h40, de Brasília, no Morumbi. Pelo lado palmeirense, Abel disse que sempre conheceu Rogério e sua fama de goleiro artilheiro dos tempos que vestia a camisa um tricolor. Por isso se sente honrado de poder enfrentá-lo nessa nova etapa profissional. Já joguei algumas vezes contra o Rogério, ouvia do outro lado do mundo, que era o goleiro que mais fazia gols no mundo. Nunca na minha vida sonhava atravessar o Atlântico e jogar contra ele como treinador. É um prazer muito grande. Ele não me conhecia. Eu já estava farto de saber quem ele era. Pelo outro lado, Senna destacou que a solidez é a principal arma do rival alviverde e pontuou as qualidades que enxerga no rival, ainda favorito na competição. Ele tem um esquema definido. A partir do momento em que ganha a Libertadores, o treinador ganha força, e o clube confia bastante, dá liberdade para ele trabalhar. A partir dali, o Palmeiras começa a ter variações. Diversas peças, modelos, para que possa se adequar ao adversário, com time mais defensivo, mais alto. Esse primeiro título deixa o Abel mais à vontade. Deixa o Abel mais tranquilo. O português ainda reforçou que achou justa a final ser decidida entre seu time e o tricolor, segundo ele as duas melhores do Paulistão. Falando do adversário, vocês têm uma amostra do que foi o jogo lá, no Morumbi, vitória alviverde por 1 a 0 na primeira fase. Começou equilibrado, e abrimos o marcador. Nosso adversário nos empurrou para trás, muito bem organizado, uma equipe que joga com muita gente por dentro, com jogadores jovens e experientes. Fico acima de tudo muito contente, porque estão as duas melhores equipes na final, o que nem sempre acontece. Isso mostra o mérito e o trabalho dos dois treinadores, dois elencos e dois clubes. Apesar de admitir que existe um favoritismo para o duelo, como chegou a ressaltar Sene, Abel ressaltou que em final a coisa volta a estaca zero, e por isso o Palmeiras precisa redobrar suas atenções. Não posso não concordar com o Rogério Sene, a classificação diz isso. Agora estamos disputando uma final, e sabemos como são finais, tudo pode acontecer. Agora, na regularidade da competição, a melhor equipe foi o Palmeiras, isso é inquestionável. Agora, é 50-50. Tem um elenco muito qualificado, o São Paulo também. Tem um grande treinador, que conhece muito bem todos os cantos do São Paulo. Tabela veja a classificação e simulador do Paulistão. 2022 clicando aqui, conheça o aplicativo de resultados do lance.